Adriano Machado, Renato. Direto eu passo. Ali é a alça de acesso do anel rodoviário, Renato. Ah, tá tendo obra lá? Eu não sei. Eu não sei se é obra, se é pista de autoescola, se é pegadinha pra ver se o povo tá dirigindo bem. Como é que fica, Renato? Aí. Eu vou chamar... Volta aqui, Renato. Volta aqui, Renato. Vem cá, Renato. Eu vou chamar o nosso amigo Iago Rocha, a voz da juventude, pra tentar explicar o que tá acontecendo. E não é esse fim de semana, não. Tá um tempão esse caos da Cristiano Machado. Oi, Iago Rocha. Cadê você, voz da juventude? Boa tarde. Boa tarde, Iago. Você tá sumindo aí, meu filho? Rapaz, o sal tá bravo aqui hoje. Eu tô arrumei uma sombrinha aqui, que eu consegui, esperando, né, eu ser chamado. E é exatamente isso, viu, Tiago e Renato. Boa tarde pra você, pra vocês e também pra quem tá assistindo. Eu falo ao vivo aqui dessa alça, que sai aqui da Cristiano Machado, na altura do bairro São Gabriel, região nordeste da capital. Eu vou aproximar da câmera ali. E aqui é o acesso para o anel rodoviário. E filma lá, Emerton, nosso repórter cinematográfico. Aqui é um zigue-zague que viralizou nas redes sociais. O pessoal não sabe se é desafio dos velozes e furiosos, se é um exame de autoescola ou pra que servem aqui essas barreiras de concreto. Eu sei que, olha só, o motociclista reclamou, os motoristas também reclamam, porque eles tentam entender o motivo dessas barras de concreto. E foi o que a nossa equipe aqui, o papel, né, a missão da nossa equipe também é esse, de tentar entender. E tá aqui, não é somente por agora, é desde que as obras começaram e segue até assim que os trabalhos forem concluídos. Mas vocês aí do estúdio, vocês têm noção do motivo disso aqui? Já viram isso por aqui quando passam? Eu já passei por ali, Renato, é meu caminho de casa. Só que, por exemplo, à noite. Eu acho um perigo essa região aí, inclusive, ela é perigosíssima. É uma tremenda ideia de gireco, né, bicho? E aí você tem que passar ali a 20, 30 por hora no máximo. Você reduz a velocidade numa alça importantíssima. Eu tô achando que é pra testar os reflexos dos motoristas. E não é um negócio, ah, vai ser só um fim de semana. Já tá ali há um tempão, cara. Ó, parou que... Ih, parou. Aí, fala, conversa aí, Iago. Vamos conversar aqui. Beleza? Você tá ao vivo no Alterosa Alerta, Thiago Reis, Renato e Rios Neto. Vou te perguntar aqui o seu nome e o seu bairro. Edson Jardim, lá do bairro Califórnia. Passa sempre aqui, Edson? Sempre, toda semana, umas três vezes por semana. Dá muito tempo desse jeito? Um transtorno isso aqui, né, cara? Assim, é uma vergonha, uma obra que não acaba nunca, né? E essas barreiras de concreto aqui no Zig Zag, você já viu isso em algum lugar ou primeira vez? É a primeira vez que eu vejo isso aqui. É impressionante isso. Pra quem trabalha com carro maior, então, vans grandes ou caminhões, passa perto aqui. Nem sei onde faz retorno aqui, né? Como é que faz pra passar por aqui? Para caminhões? Você? Tem que ir com cautela? Não, eu sempre passo tranquilo. Como eu já faço essa rota aqui, sempre já aprendeu o caminho, é tranquilo, né? Já aprendeu? Sim, já aprendeu. Então, sempre que vem por aqui, é desse jeito? Sempre, é desse jeito. Não acaba nunca, já faz nem sei quanto tempo tem essa obra. Uma vergonha, né? Então, vai com calma aí, viu? Pra não esbarrar o carro. E, ô Tiago, obrigado, viu? Pela participação. Vamos voltar pra cá? E agora eu vou te explicar, vou explicar pra vocês o motivo disso aqui. Vamos só esperar o fluxo diminuir, porque vocês estão percebendo que é uma via de muito fluxo, né? Veículos passam aqui em todo momento. Vamos pedir uma paradinha aqui? Só pra gente dar uma atravessada. E é o seguinte, Tiago e Renato. Ali à frente, eles colocaram uma placa de proibido caminhão. Porém, os caminhoneiros, infelizmente, não estavam respeitando. Então, eles adotaram essa medida, que olha só, veículos maiores têm uma dificuldade e, dependendo do tamanho da carreta, nem aqui eles conseguem passar. Então, essas barreiras de concreto foram colocadas para proibir caminhões e carretas passarem por aqui e também reduzir a velocidade dos outros veículos, porque logo aqui à frente ficam os operários e também tem os pedestres, se passa, pode filmar lá, Emerton. Tem a obra aqui de macro-drenagem do Ribeirão Pampulha e tem pedestres e os operários. Então, reduz a velocidade desses veículos menores e os veículos grandes não podem passar por aqui. Só a placa não funcionou, então a Prefeitura de BH teve que colocar essas barreiras de concreto, que ninguém gostou, não. Aliás, Tiago e Renato, volta pra cá, Emerton. Na internet, né, viralizou nas redes sociais o vídeo, o pessoal brincando de velozes e furiosos e já tem até teoria da conspiração, que aqui embaixo tem um túnel cheio de operários e que proibiram a passagem de caminhão para não afundar aqui e matar quem está trabalhando lá embaixo, conversei com o pessoal aqui da obra, falaram que não tem nada disso, não. É realmente pra evitar que o caminhão que logo ali à frente teve um afunilamento e se o caminhão passar aqui ele trava a Cristiano Machado toda no sentido centro. Então foi por isso que essas barreiras foram colocadas aqui. Agora, ô Tiago, pelo visto o sol ali tá daquele jeito que o Iago tá mais vermelho que o pimentão, filho. Ô Iago. Eu tô imaginando se fosse a gente aí com a nossa carequinha aqui. Eu espero que você tenha passado protetor solar pro vivo de hoje, viu, Iago Rocha? Ainda bem que você tem a cobertura natural. Passou protetor, Iago? Não passou? Não passei. Minha mãe fala, passa protetor, passa, eu não ouço. Aí, hoje eu vou ouvir de novo. Nesse momento temos 27 graus em Belo Horizonte, tá muito quente e o Iago tá dando um sanguinho. Agora, Iago, falando sobre o problema aí, eu vou te contar um negócio, Renato. Você imagina que o rapaz que entrevistou ali, o Iago, falou que passa todo dia, já sabe. Você imagina o cara, ali é uma alça de acesso pra saída pro Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo. Também quem tá indo pro aeroporto pode precisar pegar. Você imagina um cara que vem de fora pra tentar achar uma saída dentro daquele labirinto. Como é que pode... Vai me desculpar. Vai me desculpar. Mas que serviço porco. Mas que serviço porco. Aliás, eu tô recebendo hoje meu amigo Rodrigo Fernandes, lá do Catar. Sabe como é o nome do seu pai, Rodrigo? Gustavo. O seu pai? Gustavo. Gustavo. Eu tô... Ele é lá do Catar. Nós estávamos juntos lá na Copa do Mundo, a gente veio nos visitar aqui. O Renato andava no Catar, velho, seis faixas, toda a pista organizada, o trânsito maravilhoso. Lá não tem zigue-zague não, Tiago? O que é zigue-zague? Eu fico imaginando um cara que anda lá no Catar, lá em Doha, e o calor lá é parecido com o ex do Iago aí. Um pouquinho mais, 45, né? 45, 50 graus na sombra. Aí, Renato, você imagina um cara que vem de fora, sabe? Chega aí, que negócio improvisado, sabe? Negócio avacalhado. É tosco, né? É tosco. A verdade é essa, é tosco. Botaram uns pedaços de concreto lá. Aí, boa. Pelo amor de Deus, hein, Iago Rocha? Que barbaridade, senhor. E eu vou te mostrar que, olha só, por aqui na rua, você encontra pedaço de carro em todo o percurso dela, porque tem gente que não sabe como funciona aqui. Olha só, passando aqui agora, um veículo já maior. Logo ali na frente ele vai ter uma certa dificuldade. Então tá aí, tem a placa proibindo, tem as barreiras de concreto aqui pra tentar evitar, mas mesmo assim a gente faz flagrantes como este aqui. O povo não para. E aqui, quem não conhece, olha só, pedaço de carro. Nas barreiras de concreto a gente observa também, muita... Raspado, né? Carros que passam aqui acabam raspando. E os operários falam que fim de semana não tem expediente. Você, ô Renato, passaria aqui? Nunca. Passava. O desastre que é o Renato dirigindo, meu filho, se ele entrar nisso daí, o carro dele ia sair. Igual aqueles carros de Fórmula 1. Igual ralador de queijo. Todo moído. Ó, Iago Rocha, vou tirar você do sol, meu filho. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu acho que é do Renato, né, não? Pode ser, pode ser. Eu tive nessa região aí, final de semana, será, hein? Obrigado, Iago Rocha. Eu tô com o carro alugado agora. Ih, meu filho, não pode bater, não. Aí deixa bater pra lá ser alugado. Mas, ô Renato, agradecer mais uma vez, meu irmão.